Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né gente? Primeiramente vamos agradecer o meu Deus, o Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor venha me dando aqui nesse canal e o mais importante é que vocês todos sejam abençoados, eu, vocês, nós todos sejam abençoados em nome de Jesus. E hoje eu tô aqui com a receitinha, gente, com três ingredientes, um pavezinho bem facinho que só leva três ingredientes. Vamos lá? Aqui, gente, eu tenho dois pacotes de maisena, biscoito maisena. Desculpa, gente, tô um pouco gripada, viu? Aqui eu tenho, ó, duas xícaras e meia de chocolate meio amargo e aqui eu tenho três caixinhas de creme de leite, tá? Pronto, gente, já botei o creme de leite aqui, ó. Agora eu vou acrescentar aqui o chocolate, ó, e vou levar tudo e ir pro fogo, tá, gente? Pra poder dar uma engrossadinha nisso aqui. Daqui a pouco o Nini volta e mostra pra vocês. Pronto, gente, ó, deu uma engrossada, ó, se vocês quiserem deixar mais, vocês podem estar deixando, tá bom? Aí, ó, aí, é, misturou tudo aqui, deixa eu dar uma engrossada, então vocês, é, o tempo que vocês desejar, se vocês quiserem mais grossinho, tá bom? Eu já vou desligar o meu, porque pra mim, ó, quando tivesse já tá bom, ó, tá bom? Pronto, já desliguei, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, agora, gente, ó, eu vou pegar os biscoitos, se vocês quiserem colocar os biscoitos já assim, vocês colocam, tá? Mas eu vou dar uma molhadinha no leite porque eu gosto do biscoito bem molinho, tá bom? Aí, vocês vão colocar uma camada aqui de chocolate, ó, de creme de chocolate, ó. Essa primeira camada aqui vocês dão uma caprichadinha, tá? Aí, vocês ficam sempre me dar uma mexidinha assim, gente, porque, ó, assim, porque senão ele vai começando a engrossar, ó, tá vendo? Tá engrossando. Aí, vocês dão uma molhadinha só se vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem, não precisa, não. E vou colocando aqui, ó. Que eu gosto do biscoitinho bem molhadinho, tá bom? Vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, já terminei, tá? Aí, gente, vocês colocam um pouquinho de creme, um pouquinho de biscoito, um pouquinho de creme, e vai fazendo essa camadinha, tá bom? E aí, agora, eu vou levar pra geladeira pra dar uma geladinha, pra ficar bem geladinha. E quando tiver prontinho, eu volto aqui e mostro pra vocês. Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui, gente, deixei bastante na geladeira, tá? Umas duas, três horas, né, linda, que eu deixei. Só pra dar uma geladinha, tá? Ficar bem geladinho, bem gostosinho. Aí, eu vou partir aqui pra vocês verem como é que ficou. Pronto, gente, olha aí como é que ficou, ó. Ficou maravilhoso, ó, gente. Ó, virar assim pra eles verem, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui a forminha pra vocês verem aqui dentro, ó. Olha lá dentro, ó. Pronto, gente. Tá aí a nossa receitinha maravilhosa, gostosa, com três ingredientes. Eu espero que vocês estejam gostados. Muito obrigada aí, tá bom? Você está acompanhando o meu canal. Tô muito feliz, tá bom, gente? E Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que Deus venha abençoar a família de vocês, prosperar a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo de coração. Nenita, agradecendo de coração, tá bom? Um beijo. Não deixa de se inscrever. Ativa no sininho, gente. Toda vez que eu colocar uma receitinha, você está recebendo aí, tá bom? Um abraço. Até a próxima.